Esse aqui é só esse carro aqui, olha como é que é bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu preciso trazer isso aqui, vamos lá, vamos lá. Estamos ao vivo no Facebook do Supermercado Japão de Galerim. Chegou um produto novo aqui do Supermercado. É a bolacha Nutri Cracker. Você cliente do Supermercado Japão, venha conhecer esse produto, é uma delícia. Nutri Cracker, é a bolacha. Temos sabores diversos, a botegrada, temos também de ovo, temos integral. Nutri Cracker, a sua disposição a partir de agora. Atenção, atenção, bolacha integral, bolacha saborosa, bolacha com sabor de coco, bolacha botegrada e muito mais. Nutri Cracker, você vai gostar, você vai adorar. É a nova bolacha que chegou da Japão. Essa aqui é uma bolacha diferente das outras. Porque, gente, é uma delícia, é saborosa. Chegou Nutri Cracker. A bolacha que você vai comprar, vai pedir muito mais, vai ir buscar mais aqui no Japão. Sabores diversos, integral, sabor especial também, ou sabores da sua disposição. Bolacha, procure a Nutri, Nutri Cracker. Aqui no Japão de Barberi chegou. Essa bolacha é saborosa. Eu quero convidar você que está em casa, vem para o Japão de Barberi. Conheça os que chegaram. Nutri Cracker. Muito bem. Olha só, pessoal. Quem está em casa acompanhando a nossa transmissão ao vivo, já pode acompanhar aqui, que chegou os produtos. E eu quero ouvir aqui o pessoal da Nutri Cracker. Por que Nutri Cracker? Bom, Nutri Cracker traz uma proposta de bolachas para o mercado muito usado no Nordeste do Brasil. E veio para cá, para São Paulo, para cá, São Paulo, traz uma proposta de uma bolacha fresca, uma bolacha bem crocante. Vale a pena esse problema. É Nutri? Nutri Cracker. Nutri Cracker. Quem falou foi o? Joaquim Dutra. Joaquim Dutra. Valeu, Joaquim Dutra. Nutri Cracker aqui no Japão, olha só. Já estamos vendendo pelo menor preço. Já vamos comprar a bolacha? Temos vários sabores, tem integral, temos de coco, temos amanteigadas Nutri Cracker. É saborosa, é boa, né? É muito boa. Quer dizer que lá no Nordeste já vem, já? Ah, ela é conceituada, já consagrada. Está vindo para cá agora. É isso aí, Nutri Cracker. Valeu, muito obrigado. É isso aí, gente. Eu volto já já com mais informações sobre esse produto novo que chegou do Japão de Barueria. É Nutri Cracker. Beleza. Beleza.